O gado tá lá, aqui a gente vai ter que organizar o curral, deixa eu ver onde eu arassar a chifra de um chifre só, tá lá deitado. Olá galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus galera, eu sou o Carlos Verdad e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, sabe por que galera? Porque tá do jeito que vocês gostam, hoje é dia de pega galera, é o bicho vai pegar, tô aqui com o gerente aí Cupim. E aí pessoal? Beleza? Tá com o barbante na mão? Tá no jeito. É legal Anitta galera, selado com o barbante na mão, Eduardo Moreali com o nosso cavalo, ó, 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 ó. Com o nosso cavalo Marreta, um dos melhores cavalos aqui da nossa propriedade galera, tá saindo muito bem o cavalo. Um dos melhores cavalos que faz tudo, que laça, vai na charrete, hã? Ele vai morder esse cavalo? Vai, vai morder até o teu joelho. Laça galera, vai na charrete, o cavalo tá saindo muito bem e é o Marreta, Marreta que agrega bastante valor aqui na propriedade. Bom galera, tem que fechar aí, você não vai fechar? Ah, vou, você sabe o cavalo vai morder? Ah, então. O Marreta galera, é namorado da Anitta, ele tá morrendo de ciúmes da Anitta, ele cruzou a Anitta umas par de vezes aí né, Jean? Pra dar a mãe. E aí agora ele é dono da Anitta, a Anitta namora ele. Vamos namorado de vez agora, Anitta e Marreta é namorado. Bom galera, o vídeo tá bem top, bem legal, porque hoje o bicho vai pegar. É o seguinte, a gente vendeu a boiada e vendemos também o araçá chifrudo de um chifre só. É galera, vendemos o araçá chifrudo de um chifre só porque colocamos no rodeio, não pulou, não vindo nada e aí vendemos a boiada de coxo. E hoje a missão é buscar o araçá chifrudo de um chifre só, carregar no curral, fechar pra poder carregar junto com a boiada que a gente vendeu de confinamento. E como ele é muito brabo, se a gente não conseguir fechar ele no curral, junto com o gado, a gente vai ter que mandar o cipó, o barbante nele. Então a equipe tá preparada, eu no cavalo araçá, morar ali no marreta e o cupim na Anitta. A gente tá descendo, não, 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 faz isso não, faz isso não, faz isso não, os cavalo morder aqui vai dar. É, só morre se tiver perto da égua. É, o cavalo você sabe que tá mordendo, se ele morder você sabe que ele não solta, mas tudo. É, só morre se tiver perto da égua, fio, quando tá sozinho. Ah, gosta da égua aqui perto, se você não começa a murchar o leite. Não, então, não faz isso não, para, se não se machuca. Galera, é o seguinte, o marreta tá morrendo de ciúmes da Anitta, qualquer cavalo que chega perto, ele vem de dente. Vai lá no meu Instagram, segue eu lá que vocês vão ver, o cavalo correndo atrás e mordendo aqui, ó. Bom, então é o seguinte, estamos descendo pra fazenda aí, montado na tropa, a equipe tá aqui atrás, cupim, Eduardo Moreal e Araçá. São três peões pra poder pegar o Araçá chifre de um chifre só, fechar no curral. Tem ele e uma no via, galera, então a missão é duas. Se a no via também é ruim de entrar no curral. Se não entrar, hoje não tem jeito. É mandar o cipol barbante e carregar pra vender, porque agora vendeu. Já faz três engorda, que eu não conseguia fechar o Araçá chifre de um chifre só. Quando fechava, a boia tava pronta, ele pulava no curral, pulava o curral e ia embora, escapava. E dessa vez, não tem jeito, dessa vez estamos preparados, armados até os dentes. Vai ter que pegar o boi e colocar no curral pra carregar nesse caminhão, porque esse ano ele não vai ficar parado aqui não. Ele engorda, volta, emagrece, engorda de novo, já tá erado, tem que vender. Vamos capturar e vai dar tudo certo. Bora lá. O cavalinho pegou o barbante, viu? Tá com o ciúme da Anitta, só ele. Mas tá bom, vamos chegar lá e daqui a pouco a gente volta. Galera, se vocês gostam do Carlos Zordano, pedi pra vocês dar aquela força aí, ó. Para tudo que você está fazendo agora aí e vai dar um like. E também se inscreve no canal pra dar uma força pra gente. A gente tá com a meta de um milhão de seguidores no canal. Tamo tentando chegar aí, tá quase chegando, mas eu preciso de vocês ajuda. Se inscreve no canal e ative o sininho também, porque toda vez que sai vídeo novo no canal, vocês é o primeiro a saber. Então, ajuda aí, dá essa força. Se vocês quiserem fazer mais com menos na propriedade, segue no canal que a gente mostra tudo pra vocês. Beleza? Bora lá se inscrever. Galera, chegamos aqui na fazenda. Vamos chegar. Quem vai abrir a porteira agora? Eu abrir a porteira, porque o meu cavalo é um dos melhores também na lida aqui, galera. Então, mas abre mesmo, ó. O problema é segurar a câmera. Fala o bão, bão. Só colocou a corrente no choque. Aí, vai ter que descer. Fura. Vai ter que descer, porque colocou a corrente no choque, galera. Olha, Eduardo, o que tá acontecendo aí? Ah, porque brigasse com o cavalo. Segura os cavalos. Jeita ele. Ele tá com ciúmes da Anitta. Jeita ele. Se ele vim em mim, machuca. Galera, olha só. Não, pegou no choque mesmo. Corrente pegou. Ah, não. Vem cá, Alergia. Vê lá aqui. É, esse choque aqui, galera, cai no chão, tomar um choque disso. É forte, hein? Fechamos aqui. Essa aqui é a vida de um pião, vaqueiro. Não é só mexe com isso, galera. E trabalha com dois. Bora chegando na propriedade. Falta, acho que, uma chave pra abrir ainda. Olha o capim, capiaço do homem ali. Olha que arrumado que tá, ó. Olha lá que legal, coisa bonita. Bem bom, né? Chegando. Bezerrada tá ali, ó. Já dá pra ver. Safra nova. E, por enquanto, tá tudo tranquilo. Daqui a pouco o bicho pega. Daqui a pouco nós temos que... Pegar o Arasashi Fuso. Olha a bezerrada boa lá. Safra nova. Bem bom, hein? Ó, vamos chegar. Bom, galera. Chegamos no serviço. O serviço é aqui. O gado. Tá lá. Aqui. A gente vai ter que organizar o corral. Deixa eu ver onde o Arasashi Fuso. Um chifre só. Tá lá deitado. Uuuu. Olha só. Quase já pula na aguasca. O Arasashi. O Arasashi. O Arasashi Fuso. Um chifre só, galera. Tá lá de baixo. Da mangueira. Você nem sabe o que vai acontecer. Aqui tá nas suas éguas. Vai, Dudo. Você tem que fazer o cavalo chegar. Vai, Dudo. Você tá com medo da égua? Ah, Chavo. Segunda coisa, senão. Aqui, a aguinha arrumada. Safra nova aí. Carlos Jordan. Top essa éguinha, hein? Essa é a cena. A mega. Ah, é a cena essa. Bom. O serviço é aqui, galera. O Eduardo tá repassando o marreto. E aí, começar a domar essa, hein? Hã? Tamanca da égua. Anca da égua. Ai, ai. Bem boa essa aqui, hein? E aí, menina? Vem cá. Olha só, galera. Próxima ponta do Jordan aí. É essa que vai pro trabalho. A hora de começar a domar ela, hein? Vai ter animal bom de serviço aqui. Bom, a gente vai organizar o serviço aqui. Primeira coisa, vamos colocar a égua no quintal. Tatu com cobra, assim. Essa da minha covinha, nasceu quase sem o dedo a maior do que deu? Tá. Se tiver o dedo da raça que ela tem, do tatu dela, só o tatu. A cobra, você escolhe. Bom, galera. É o seguinte. A ração tá aqui. Trouxemos um pouco de ração. Oi? Pega um coxo lá. Trouxemos um pouco de ração aqui, galera. Pra quê? Pra colocar no coxo. E os boi ficarem pra cá. Porque vai entrar alguns animais. E aí, se eles quiserem sair de volta, eles vão estar comendo ração. Então, interte eles um pouco aqui dentro do curral, enquanto a gente vai tocando o resto. Porque os mais mansos entram, os mais bravos não entram. Se entrar tudo de boa, ótimo, beleza. Se não entrar, vai ter que passar o barbante. Entendeu? Pega o outro, né? Então, galera. Estamos pondo ração pra eles ficarem aqui de boa. As vacas mais mansas entram. Aí as vacas mais mansas ficam aqui entertidas. A gente dá um jeito de tocar. Agora só chifrudo. O mais veiaco aqui. O mais bardoso. O mais que dá trabalho é o araçachifrudo. Um chifre só. Entendeu? Então, essa é a missão. A gente vai vir. Três cavalos cercando o gado. E aqui, galera, o gado é difícil de fechar. Não é acostumado com o curral. O gado tá lá. Então, a hora que entrar na boca aqui. Tal, tal, cercando. A gente pega. Vem, vem. Olha, os bois vêm vindo. Vem. Aô. 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 Vem, 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 vem. A hora que conseguir, a gente pega. Cerca o gado aqui e empurra pra dentro. Pronto, fechado. Se não fechar, vai ter que mandar o cipó. Bom, eu nem sei o que vai acontecer. Vem, vem, vem. Bom, galera, então é isso. A gente vai acabar de organizar aqui. Pedir pra vocês se inscreverem no canal. Quem gosta do canal, quem gosta de fazer mais com menos. A gente vendeu o araçachifrudo de um chifre só. A gente vai mostrar no próximo vídeo, porque o bicho vai pegar. Eu nem sei o que vai acontecer. Então, a gente vai se preparar aqui pra não... Pra dar tudo certo. Ninguém se machucar, correr risco. Porque o boi é brabo. É brabo com força. Ele pula com o ral. Nós vamos organizar pra fazer do jeito mais simples, né, Eduardo? Do jeito mais simples e prático. Se não der certo... Se não der certo, é o cipó, galera. Beleza? Vamos que vamos. Muito like, muito vídeo. Até no próximo vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. Se inscreve. Ative a notificação. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Vamos torcer aí pra dar certo, hein. Vai dar sim. Valeu.